Eletricista, você tá querendo aumentar seu leque de serviços? Bom, se a resposta for sim, clique agora em saiba mais e garanta já a sua vaga para a semana profissão no Voltona. Fala meus queridos, só no sossego! Bom, você é daquele tipo de eletricista que até tenta convencer o cliente pra dar uma reforma completa, refazer a fiação, trocar o quadro de distribuição e por aí vai? Com certeza você é, né? Afinal, você tá aqui assistindo a Ingerral, é porque quer ficar dentro das novidades, dentro do ramo e apresentar ela pros seus clientes, né não? Bom, na grande maioria dos casos, os clientes aí não concordam em reformar toda a instalação, mas mesmo assim, pede ao menos pra gente dar um tapinha lá no quadro de distribuição, né? E aí que o bicho pega, porque nós, bons profissionais, vamos querer colocar todos os dispositivos de proteção, como o de um torno, como o DR, DPS e sempre, mas assim, 99% dos casos que eu peguei, o tamanho do quadro de distribuição existente me arregaçava, né? Bom, e pra resolver de vez essa dor de cabeça, eu vim mostrar e ensiná-los a usar esse tipo de dispositivo aqui, ó. Capaz de proteger quadros de distribuição e equipamentos específicos contra os famosos surtos elétricos. Galera, esse aqui é o VCL perfurante fabricado pela Clamper. Ele é um dispositivo de proteção contra surtos, que é o DPS classe 2, desenvolvido especialmente aí para instalação naqueles quadros de distribuição que já estão abarrotados de disjuntor e não tem mais espaço pra instalar mais nada, né? Particularmente, galera, eu já pensei naquele quadro antigo aí, cheio de disjuntor NEMA, daqueles pretos, vocês lembram? Às vezes, você chega na casa de um cliente que te chamou porque acabou de ter um equipamento queimado devido a um surto, por exemplo, mas digamos que esse cliente não quer reformar a instalação ou, ao menos, tirar aquele quadro velho. Só que ele também precisa que você resolva o problema evitando queimar mais algum equipamento. E aí, o que você faz nesse caso? Se você optar em usar o VCL perfurante, você vai resolver o problema. Afinal, é possível instalá-lo em quadros que não possuem espaço em trilhos. Ou, tem quadro que nem trilho tem, né, Charlão? Mas é difícil, né? Ele faz a conexão perfurando diretamente no cabo. Olha só isso. Ele aceita cabos de até 25mm², mas tem um segredinho que eu vou ensinar pra vocês. Se a fase for cabo de 25mm², basta colocar o condutor aqui dentro, do jeito que ele está instalado. Estalado mesmo. Depois, com uma chave Philips, você aperta o parafuso inferior. Olha só a ponta perfurante subindo. Ela é quem vai romper a isolação do condutor e dar o contato. Esse tipo de conexão elétrica, pessoal, evita que o cabo seja desencapado ou seccionado. Baita mão na roda isso, né? Agora, se a fase de alimentação do quadro for 16mm ou 10mm, será necessário usar esses adaptadores aqui, ó. Neles vem escrito o número 10 pra cabo 10 e 16 pra cabo 16, logicamente. Quanto à instalação, primeiro colocamos o adaptador no cabo e depois o encaixamos no VCL com as duas guias viradas pra cima. Aí sim aperta o parafuso e a ponta irá perfurar o cabo. Feito isso, será necessário aterrar o dispositivo. Como vocês já sabem, a norma exige que o condutor de aterramento do DPS seja de, no mínimo, 4mm², de preferência na cor verde. Então, pegue o cabo e decape a ponta. Coloque-o nesse orifício lateral, onde tem a indicação do símbolo de terra, e aperte o parafuso lateral. Aqui dentro tem um borne que fará a conexão. Caso esteja instalando aí mais de um VCL perfurante, basta passar o cabo direto por esse borne, decapar apenas a parte de contato e conectar a ponta do cabo de terra a outro VCL. Simples assim. E se houver uma caixa de inspeção no meio da instalação, por exemplo, você pode utilizar esse camarada aqui, ó, sem intervir na instalação. Basta perfurar o cabo e aterrar, né? Quanto às especificações técnicas, eles são fabricados nas correntes máximas de descarga de 15 e 20 kA, e podem ser conectados tanto em fase 127 quanto em 220 volts. Agora o pessoal me pergunta, André, como é que sabe que o VCL perfurante atuou? Ou seja, ele protegeu no caso de um surto, e agora precisa ser substituído. Bom, esse cara aqui possui sinalização eletromecânica de status de operação, que nada mais é do que essa bandeirola amarelinha aqui do lado, que só sai pra fora e dá as caras depois que ele estiver fora de operação. Ou seja, viu essa bandeirola pra fora aqui, ó, troca o VCL. Não esquece também, se você tem dúvidas sobre o nosso curso de eletricista profissional, pô, vou lá, vou ensinar você direitinho todo o método lá, como que eu formo profissionais que estão trabalhando com uma qualidade acima do mercado, fazendo o que os outros eletricistas que não têm esse método nosso não estão fazendo. Clica nesse quadradinho aqui, ó, e vai lá conferir o que você pode fazer de diferente do que a grande maioria do mercado aí tem feito. Muita gente já tá fazendo, já tem as nossas técnicas, trabalhando da forma como a gente trabalha e tá ganhando dinheiro com isso. Tá bom? Grande abraço, nos vemos na próxima. Valeu, meus queridos!